As polêmicas envolvendo Ítalo Antonelli não param. Durante um podcast na segunda-feira, foi confirmado que Gabi Prado viu Ítalo, o participante de Casamento às Cegas, beijando outras pessoas em uma festa na sexta-feira. No emocionante reencontro ao vivo, Ítalo surpreendeu Karen Bassic ao pedi-la em casamento, deixando tanto a moça quanto o público e os demais participantes atônitos. Gabi, você viu o Ítalo beijando alguém no pagode na sexta-feira? Gente, eu vi. Mas é o que eu falei, pode ser que seja um relacionamento aberto, né? Então, assim, eu não sei, você que está assistindo não sabe, o Valmir não sabe. Existe relacionamento aberto, existe em casamento. A menina lá do BBB, a Aline do Acererê, do Rouge, ela tem um relacionamento aberto, né? Ah, um casamento aberto. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.